Essa operação inicialmente é justamente para orientar, já que eles têm uma cultura de que o marido fica em casa e a esposa sai para a rua atrás de alimento para a família. Geralmente nesse sair para a rua, ela leva a criança e essas mães alegam aí para os conselheiros que é uma forma mais fácil de sensibilizar os moradores aqui da capital. E naturalmente quando tem uma criança no meio, é mais fácil então conseguir essas doações e essa ajuda. Eu vou conversar com a Roseli, que está aqui ao meu lado. Roseli, inicialmente essa tarefa de vocês é justamente de orientar, explicar para eles que aqui no Brasil a coisa é um pouco diferente e que isso é um crime, inclusive usando essas crianças, esses menores, para ganhar essa ajuda aqui na capital. Não é isso? Boa noite. Boa noite, Fred. Sim, a nossa atuação enquanto conselheira tutelares foi justamente de explicar para eles. Tivemos a cautela de levar até tradutores, porque a língua deles, eles falam espanhol, justamente para explicar que no Brasil levar criança para sinaleiro, levar criança para pedir dinheiro é um crime, né? Então nós tivemos essa preocupação porque nós enquanto conselheiros recebemos várias denúncias em seis regiões de Goiânia sobre essas crianças no sinaleiro e a mãe utilizando mesmo essa criança, quase não se vê homem. Então nós tivemos essa preocupação de achar o alojamento onde eles se encontram, porque são várias famílias que vivem ali e que têm essa cultura, entendeu? O Conselho Tutelar, ele fez uma ação a título de informação, de procurar saber se essas crianças estão vacinadas, se elas estão matriculadas, o porquê de levar essa necessidade dessa criança para lá e de mostrar para eles que no Brasil é crime. Nós entendemos que é uma questão cultural, porque são indígenas venezuelanos, né? Mas no Brasil tem o ECA, a Lei 8.069, ela é bem clara. Independente de ser venezuelano ou não, qualquer criança ou adolescente fazendo esse tipo de atividade é considerado como uma exploração, né? Então a partir de hoje eles estão cientes disso. Nós tivemos a cautela de levar, o tradutor explicou bastante para ele o que é aqui no Brasil essa situação. E faremos os encaminhamentos para a Secretaria de Assistência Social, assim para o Juizado da Infância e da Juventude, né? Para que eles dêem um reforço e atuem em cima disso, porque para eles é cultura. Mas para a gente aqui eles estão em uma situação de vulnerabilidade social. Deixa eu falar com o Carlinhos também aqui, pode passar o microfone para o Carlinhos. Carlinhos, a situação hoje a gente vê que virou realmente aí, né? Quase toda esquina a gente encontra essas famílias pedindo ajuda e não tem como não se sensibilizar, porque a primeira imagem que a gente vê realmente é a mãe ali com a criança, a criança no sol quente e tal. E até a gente conversava, já foram orientadas e tem o conhecimento que podem, inclusive, perder a guarda dessas crianças aqui no Brasil caso elas continuem com esse tipo de comportamento depois dessa orientação, não é isso? Boa noite. Sim, Goiânia virou um ponto de acesso para essas famílias e elas estão chegando e está sendo uma grande quantidade. Essa situação de sinaleiro, de dezembro para cá a gente vem analisando, as denúncias vêm só aumentando, só aumentando, aumentando e isso é considerado como crime no Brasil. A gente começou a olhar o que estava acontecendo, porque não é porque é venezuelano, isso brasileiros, venezuelanos, qualquer pessoa no Brasil que estiver usando criança ou adolescente para esse tipo de função é considerado como crime e pode sim perder o direito da guarda do seu filho com isso. Olha Silvio, o que a gente quer informar aqui no Cidade Alerta, não é que as pessoas não devem ajudar, ao contrário, precisa. Tem que ajudar sim, só que tem que tomar um cuidado, como eles colocaram aqui, não se pode usar criança com esses fins, nem para sensibilizar, nem nada. Então assim, fica aí a orientação, a gente está aqui para essa orientação. Então assim, fica aí.